Vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra nós te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo A noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Distrai seus braços e poder te amar E a cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério E pra cantar isso comigo O vaqueiro bom de forró Suno Viana Deixa comigo minha amiga Jéssica Tavares O vaqueiro Viana Junto com a mala sem alça Vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Não leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo A noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar Pra cada segundo aproveitar Eu não vou deixar E nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério O vaqueiro Viana O vaqueiro bom de forró Clube do Amar a Ciança Obrigada, vaqueiro Viana Foi um prazer imenso cantar essa canção com você E essa aqui já é sucesso A Ciança O que eu sinto por você é sério O que eu sinto por você é sério É sério, é sério O que é isso?